É a banda Forró Maior Quando eu chego pra dançar, no forró bem animado, pego logo minha dama e começo a balançar Eita, folgado danado, sua vai derramando, vai pegando, vai grudando a poeira do arrastado Eita, folgado danado, danço velho, danço novo, danço em quem nunca dançou e o salão está apertado Com a tocada dessa banda, não tem ninguém que resiste no canto sua cantada Igual esse sanfoneiro, tô pra ver, tô pra pagar outro do dedo ligeiro Eita, que caba da peste, toca muito danço e mexe na quentura do Nordeste Chegou, 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 a banda Forró Maior que no Forró é bem melhor Chegou, 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 pra mim uma almoçada chegou o Forró Maior Chegou, 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 a banda Forró Maior que no Forró é bem melhor Chegou, 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 pra mim uma almoçada chegou o Forró Maior O forró tá ficando lindo, lindo, lindo É a banda forró maior Todo mundo aí com a sua bichinha Quando eu chego pra dançar no forró bem animado Pego logo a minha dama e começo a balançar Eita, fongado danado, o suor vai derramado Vai trecando, vai grudando uma poeira do arrastado Eita, fongado danado, danço velho, danço novo Dança quem nunca dançou e o salão está apertado Com a tocada dessa banda não tem ninguém Existe do canto sua cantada Igual a esse safoneiro, tô pra ver, tô pra pagar Outro do dedo ligeiro Eita que cavada fecha, toca a mão, tu não se mexe Na quintura do nordeste Chegou, chegou, chegou A banda forró maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra mim a moçada chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra mim a moçada chegou o forró maior O forró tá ficando lindo, lindo, lindo Quando eu chego pra dançar no forró bem animado Pego logo minha dama e começo a balançar Eita, fongado, danado, o suor vai dar Quando eu vai pegando, vai grudando a poeira do arrastado Eita, fongado, danado, danço, velho, danço, louco Eu sei quem nunca dançou e o salão está apertado Com a tocada dessa banda não tem nego que existe Do canto sua cantada Igual esse sanconeiro, teu palavre, teu papaga O dedo é ligeiro Eita, que caba da festa, toca muito dança e mexe na quentura do Nordeste Chegou, chegou, chegou A banda forró maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra mim uma amostrada chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra mim uma amostrada chegou o forró maior Chegou, chegou, chegou A banda forró maior que no forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra mim uma amostrada chegou o forró maior O carro passou anunciando E tem forró lá na vila onde moro As meninas já estão se arrumando E se eu não for também aí eu choro Vou fazer um baile no patrão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar e vou beber e vou comer Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só O forró tá ficando lindo, lindo, lindo O carro passou anunciando E tem forró lá na vila onde moro As meninas já estão se arrumando E se eu não for também aí eu choro Vou fazer um baile no patrão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar e vou beber e vou comer Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Sou um forrozeiro alucinado Quando caio dentro do forró Eu só saio quando tiver terminado E com certeza eu nunca saio só Todo mundo aí com a bichinha O carro passou anunciando E tem forró lá na vila onde moro As meninas já estão se arrumando E se eu não for também aí eu choro Vou fazer um baile no patrão Essa eu não posso perder Essa noite vai ser boa de montão Eu vou dançar, vou beber e vou comer Essa é a mão da forró maior A emoção do forró Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois o meu coração chora Se pensar em me deixar Vem, por favor, meu grande amor Fica comigo Vem, fica comigo Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Fazer de mim o seu amor bandido É a banda forró maior Com a participação de Natinho da Ginga Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos começar Meu bem, não podes ir embora Pois meu coração chora Se pensar em me deixar Baby, não faça isso comigo Não mereço esse castigo Eu te amo até demais Vem por favor, meu grande amor Fica comigo, yeah, yeah Vem, fica comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor bandido Essa é pra xomegar Vem, não vá Fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Pois meu coração chora Se pensar em me deixar Baby, não faça isso comigo Não mereço esse castigo Eu te amo até demais Vem por favor, meu grande amor Fica comigo, yeah, yeah Vem, fica comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor bandido Menina linda Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Naquele dia Que você se foi E o nosso amor Vigou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Uou, uou, uou É a banda forró maior A emoção do forró Menina linda Não sei viver Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Naquele dia Que você se foi E o nosso amor Vigou pra depois Vigou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Longe de você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Uou, uou, uou Todo mundo agarradinho Com a sua bichinha Menina linda Menina linda Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Naquele dia Que você se foi E o nosso amor Ficou pra depois Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Meu bem, meu bem Não sei viver Sem o teu amor Longe de você Meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor, longe de você Meu bem, meu bem, não sei viver Sem o teu amor Queria ser sua roupa pra ficar agarradinho Queria ser bandeira pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, sua leção, seu travesseiro E entregar meu coração e ser do teu o tempo inteiro Queria ser sua roupa pra ficar agarradinho Queria ser bandeira pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, sua leção, seu travesseiro E entregar meu coração e ser do teu o tempo inteiro Mas como é duro conquistar essa paixão Ai como é duro dominar seu coração Mas como é duro conquistar essa paixão Ai como é duro dominar seu coração Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Só pra você Essa é a banda Forró Maior, a emoção do forró Queria ser sua roupa pra ficar agarradinho Queria ser uma abelha pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, sua lença, seu travesseiro E entregar meu coração inteiro o seu tempo inteiro Queria ser sua roupa pra ficar agarradinho Queria ser uma abelha pra ficar no seu corpinho Queria ser sua cama, sua lença, seu travesseiro E entregar meu coração inteiro o seu tempo inteiro Mas como é duro conquistar essa paixão Ai como é duro dominar seu coração Mas como é duro conquistar essa paixão Ai como é duro dominar seu coração Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Meu amor, você tem que entender Que o meu coração só tem vaga pra você Gosto de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Mulher pingue forró Não vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Essa é a banda forró maior Gosto de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Não vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Doente, mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Essa mulher É uma loucura Gosto de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Mas na terra gosta de via voar no ar Arapongue no chinol Não vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mela, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Doente, mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, rela, mel, mela de batom Doente, sai, sobe, desce Vai em cima nos botões da concertina Da banda forró maior que bom Todo mundo aí com a sua bichinha Gosto de ver a voar no ar, araponga e roxinol Mas na terra gosta de ver, são foneiro e fuzuê, mulher, pingue e forró Gosto de ver a voar no ar, araponga e roxinol Mas na terra gosta de ver, são foneiro e fuzuê, mulher, pingue e forró Vira e mexe, mexe, vira e tira e bota e bota e tira, rela, rela, mela, mela de batom No entra e sai, sobe e desce, vai em cima, nos botões da concertina da ponta forró, maior que bom Vira e mexe, mexe, vira e tira e bota e bota e tira, rela, rela, mela, mela de batom No entra e sai, sobe e desce, vai em cima, nos botões da concertina da ponta forró, maior que bom Todo mundo aí com a sua bichinha Senti no seu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me aproximei pra conversar Descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão Então nasceu amor que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Por esse momento tão bonito Então nasceu amor que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Mas esse romance é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido É a banda forró maior A emoção do forró Senti no seu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me aproximei Então me aproximei pra conversar Então me aproximei pra conversar Descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão Então nasceu amor que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Há quanto tempo esperei Por esse momento tão bonito Então nasceu amor que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Mas esse romance é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido O forró tá lindo, lindo, lindo Senti no seu olhar quando te olhei Teu sorriso me envolveu Foi para mim uma emoção Então me aproximei pra conversar Descobri no seu olhar Um grande amor, uma paixão Então nasceu amor, que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Por esse momento tão bonito Então nasceu amor, que tanto sonhei Há quanto tempo esperei Mas esse romance é proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Sei que é proibido É por isso que eu gosto de você Amor proibido Sei que é proibido Segui é proibido Segui é proibido Segui é proibido Te dizer que eu sou proibido Segui é proibido Coração Se não foi homem pra você Se não foi homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não foi homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Essa é a homenagem A todos os forzeiros do Brasil E o forró tá ficando lindo, lindo, lindo Mais uma noite sem você Não vou conseguir dormir Nossa cama está vazia Ela sentindo outro dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você se disse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito a me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você se disse o que eu sinto agora Você ia voltar Para apagar essa dor Que está no meu peito a me machucar Eu sabia que eu te encontrava no Ceará É um prazer estar aqui com você Tô namorando uma menininha nova Muito odiosa, florecendo no jardim É delicada, muito meia, carinhosa Eu gosto dela e ela gosta de mim Homem gostar de mulher não é defeito Pois ninguém vive sem amor e sem carinho Não adianta falar à toa Ela gostou foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou foi do carinho do coroa Todo mundo aí com a sua bichinha Ela é novinha, tem menos de vinte anos Para o amor não importa a idade O importante é amar e querer bem Nunca é tarde para ter felicidade Menina nova gosta de homem mais duro Tem mais cultura e responsabilidade Não adianta falar à toa Ela gostou foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou foi do carinho do coroa Não adianta falar à toa Ela gostou, põe o carinho do coroa Não adianta falar do coroa Se acaso foi embora de uma vez Deixe umas lembranças, por favor Deixe seu vestido mais bonito Eu quero recordar o nosso amor Também a melhor roupa que eu tiver Ao lado da sua roupa vou deixar Um dia de esperança já perdida Eu quero um vazio da minha vida É ver a nossa roupa de chorar O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que eu desejo Talvez em balanço elas se acabem Talvez até imite o nosso beijos Mas se o dia ao chorar lembramos tudo Talvez uma saudade muito louca Até eu se amarei em nossas peças Também irei te amar com guarda-roupa É a banda forró maior A emoção do forró Se acaso me deixar conforme penses Não deixe de atender o meu pedido Faça do jeitinho que eu disser Deixando o melhor do seu vestido Se acaso duvidar que eu deixarei Tudo isso para sempre vem guardado Eu juro vou cumprir todos meus planos Merais quando viesse Olha aqui há dez anos Aí roupa muito velha lado a lado O seu vestido pendurado no cabide A minha roupa bem pertinho é o que eu desejo Talvez em balanço elas se acabem Talvez até imite o nosso beijos Mas se o dia ao chorar lembramos tudo Talvez uma saudade muito louca Até eu sonharei em nossas peças Também irei te amar no guarda-roupa Todo mundo aí com a bichinha O forró tá ficando lindo, lindo, lindo É a banda forró maior A emoção do forró Oxa, amigado bom Hoje eu gasto o meu último dinheiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela Eu mesmo tenho sofrido Não serei nenhum bandido Se ela não me quiser É ela Sou obrigado a maltratar minha dor Não sou mais um sofredor Pode ser o que ela é Ela Pode pensar da beleza desse mundo Mas o que eu quero com ela É amar essa mulher Ela Ela Pode me dar tanto amor Hoje eu sou um sonhador E eu me apaixonei por ela 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 Por incrível que pareça Ela fez minha cabeça E eu me apaixonei por ela Foi no baile de Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Só em mente a bailar Galopeira 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 Eu também sei galopar Galopeira 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 Nunca mais esquecerei Galopeira Galopeira Pra rever minha saudade Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai Eu voltarei É Geraldo É Geraldo Ferreira Puxando o fole E a mão da forma maior E no vocal Esse amigo de vocês É Divaldo Ô véi bonifole Segura moçada Forrozeira Vamos chamegar o forró Que o forró tá ficando lindo, lindo, lindo É isso aí moçada Todo mundo com a bichinha É a banda forró maior Bote um A pra mim Bote um A caiu Vamos todos tomar Que essa é do caju Bote um A pra mim Bote um A caiu Vamos todos tomar Que essa é do caju Ela é gostosa Ela é demais Ela é deliciosa Mas a outra eu quero mais Bote um A pra mim Bote um A caiu Vamos todos tomar Que essa é do caju Bote um A pra mim Bote um A caiu Vamos todos tomar Que essa é do caju É bem Tchau Se você quiser